Ele falou que eu pulei de galho, quem pulou de galho foi ele, saiu do Podemos foi o PL. Você quando é amigo, irmão, de verdade, dá uma ligada, procura saber, tô indo pro PL, quer vir, mesmo que eu não fosse, né, porque eu acho que quando o homem dá a palavra você tem que ir até o fim, né. Agora o Romário tem que parar, sabe o que vai acontecer, Zé? Ele vai terminar ficando sozinho, cara. Porque ele briga com todo mundo, Zé. Ele brigou com o Dunga, ele brigou com o Zagalo, ele brigou com o Zico. Mas retomou a amizade com o Galo. Mas é isso. Você admite retomar essa amizade com o Baixinho? Zé, eu não guardo mago de ninguém, cara.